AJ, Emily Tavares, eles que lutem Pode permitir me iludir que eu aguento também Depois não vem reclamar se eu tiver parte Vou me arrumar aí da sua vida, eu tô saindo Tão com uma bala na boca da mina solteira que tá de marola Coisa mais pra frente, pique saliente Do jeitinho que ela adora Coisa mais pra frente, pique saliente Tá com saudade de mim, vontade de dar minha pegada Tu tá me deixando louco e eu tô imaginando eu tô toda molhada Tá com saudade de mim, vontade de dar minha pegada Tu tá me deixando louco e eu tô imaginando eu tô toda molhada Tá com saudade de mim, vontade de dar minha pegada O que você está? Vou pegar uma conta Whisky e me deixa boladona Emily da Barça Pensa na brisa que nunca falha Minha bunda não para, minha bunda não para Minha bunda não para, minha bunda não para Pensa na brisa que nunca falha Minha bunda não para, minha bunda não para Pensa na brisa que nunca falha Au 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 Ai, cachorrão é ele que fode sensacional Ai, cachorrão é ele que fode sensacional Ai, cachorrão é ele que fode sensacional DJ Emily da Paris Eu tô fumadão, ela fumadona Eu tô fumadão, ela fumadona Eu vou te comer doidão, ela vai fuder doidona Eu vou te comer doidão, ela vai fuder doidona Eu vou te comer doidão, ela vai fuder doidona Ela vai fuder doidona DJ Emily da Paris Afinal, o que é que tá? Na brisa que é bom, nós japonesinhos Eu tô fumadão, eu tô fumadão, eu tô fumadão Eu tô fumadão, eu tô fumadão, eu tô fumadão Respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outro Respira fundo garota Respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outro